Por unanimidade de votos, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a participação da União em operação de crédito externo firmada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A proposta, que é de autoria do Governo do Estado, tem o objetivo de disponibilizar recursos aos municípios para obras de prevenção e mitigação de desastres naturais e riscos climáticos. O montante previsto é de R$ 550 milhões, com contrapartida de R$ 137 milhões do BRDE. Os recursos serão oferecidos principalmente para as pequenas e médias cidades dos três estados da região sul entre os anos de 2021 e 2026. As prefeituras terão até 25 anos para pagar pelos empréstimos, com quatro anos de carência. Além de investir em obras para evitar desastres naturais e eventos climáticos, os municípios também poderão utilizar o dinheiro para a elaboração de projetos preventivos, como mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos. Nós não tínhamos ainda um programa com linha de crédito estabelecida e agora, com a garantia do Governo do Estado, também do Governo Federal, nós vamos passar a contar, através do BRDE, com essa fonte de recursos para que os municípios, em comum, em parceria com a comunidade, com lideranças, montem seus projetos de prevenção, de catástrofe para proteger. E nós aqui em Santa Catarina temos uma defesa civil muito ativa, tenho certeza que os municípios aproveitarão muito esse recurso. Obrigado.